Gente, vocês lembram que eu falei que quando tivesse algum assunto emocionante eu ia voltar aqui com vocês pra fazer um vídeo de entregar o troféu? Então essa semana teve uma coisa que me emocionou bastante. Eu fiquei muito emocionado, principalmente pelas palavras, pelo vídeo, que foi o vídeo de aniversário da minha amiga Gabi Rezende, deixe seu joinha. Eu fiquei emocionado com os depoimentos. Eu fui uma das pessoas que dei depoimento pra ela, né? Ela merece muito, né? E o que me emocionou mesmo foi as palavras da mamãe dela e do pai dela. Me emocionou muito, sabe? Me deixou muito emocionado. E assim eu decidi vir aqui pra entregar esse troféu pros pais da Gabi, né? Pelas palavras, pelo carinho que eles têm com a Gabi, né? É muito bacana isso, né? Uma filha que dá orgulho pra eles, né? Que é uma pessoa carinhosa, uma pessoa doce. Então, eu venho aqui, especialmente agora, nesse momento, pra entregar esse troféu aos pais da Gabi Rezende, pelo carinho, pela dedicação que eles têm com ela, né? Pelo amor de mãe, pelo amor de pai, né? É bacana isso, gente. Por toda a dedicação que eles têm, eu entrego esse troféu a eles, aos pais da Gabi, tá bom? Então, entrego a Gabi também, né? Pela emoção, porque ela emociona, né? Cada palavra dela também emociona muito. Então, esse troféu vai pra Gabi Rezende, vai pros pais dela, né? Pelo carinho com que eles falaram com ela, pela emoção do vídeo, né? Pelo momento que foi eterno, foi maravilhoso. Muito bacana mesmo, gente. Muito bacana mesmo. E é bom a gente ver essas coisas, né? Essas coisas de emoção. Então, quando tiver alguma coisa que me emocione durante a semana, eu vou trazer a entrega de troféu aqui, beleza? Então, esse troféu foi pelo vídeo, foi pelas palavras dos pais da Gabi, foi pelas palavras da Gabi, emocionante, pelo modo com que ela fala com o público, né? Que é muito carinhoso. Então, tá aqui, Gabi, ó. Beijo pra você, um abraço pros seus pais, viu? Tá aqui, ó. Troféu pra vocês, tá bom? E com isso, eu encerro esse vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo só pra trazer essa emoção aqui pra vocês, beleza? Então, ó. Beijo carinhoso e partiu. Ah, eu vou botar o canal da Gabi na descrição, beleza?